Não passam líquido, não passam veneno, não. Hoje eu digo uma coisa assim, veneno não é só o líquido que faz mal, né? Aí vem o filho, qualquer bicho, pé sonhento, injeta veneno. Qualquer cobra, pé sonhento, então isso é dentição. A presa não tem que ter aquele dente pontilão, duas brisas. Cascavel, jararata, quando mordem, deixa o bicho. De boa, caminando, morde, dá um laço na vítima e aperta, sufoca até... De boa? Aí a cara cá brilha... Aquela chocinhã que é chamada de gigi. Nós temos ela pra educação ambiental. Ela é boa, né? Ela começa a querer comer. Ela é boazinha? Boazinha demais. Faz uma santinha de gigi. Santa de gigi. Ela tá resolvendo agora. Elas estão resolvendo a parada ali. O pessoal pinta às vezes. Na Páscoa, quando é na Páscoa, colocamos o coelho, pegando na peru. Nossa, isso é muito legal. Não, ela tá grilada, tá com fome. Mas ela é muito boa. Não, mas ela é boa. Ela é parente do La Sucuri. La Sucuri aqui no inglês, anaconda. É morde, dá um laço na vítima. Olha a outra que tá lá dentro da páscoa. O que é que é essa? Aperta. Agora é que ela tá cheia. Ela tá até com uns três ou quatro bichos. Tá, briga a perna aí. Tá perna aí. E o pior, coitado da perna. Ela pegou, que paia. Ela tá arrancando. Daqui a pouco ela sai com a cabeça do bicho aí. Aqui os avas estão mortos lá na frente lá já. E essa aí, senhor. Ela é de chique. Tá gravando, né? Tá gravando. Lá atrás, lá do grande, mas é um rato grandinho, lá atrás de boia maior. E aí, além da selva, viu? Ela alimenta enquanto ciências de boia. Uma vez em cada dez, dez dias. Ela não solta de jeito nenhum, viu? E essa aqui, não dá pra ter nem a cabeça. Só uma rodinha que é da cabeça dela, hein? Então, ela tá todo mundo do lado. Cagando um rato, quando se diz, eu não solto. Então, bate não. Pelo amor de Deus, não quer ver esse fritinho. Peraí, tô vendo, mãe. Aqui, meu filho, é uma branca. Faz a varalinha aqui mesmo, hein? Ela vai deslocar na mandíba. Tu também, hein? Tô pegando os dois. Não é caninana, não, não. Poucas cobras fazem isso. A gente chama de mussuranga. Eu não sei, né? É, não solta o rato de jeito nenhum. Olha a porta. Deixa a porta ali. Olha só. Obrigado, foi isso. Obrigado, foi isso. E o pobre do rato? O rato é pequeno, o rato é grande. É, agora arrancou. O rato desistiu, né? Acho que ela desistiu. Ela é muita besta. Pegou o rato, deixa o outro pegar. Vai pegar outro, sabe? É a amarela que pegou o rato? Uhum. É a marronzinha. A amarela pegou, matou, mas... Eu falei no pezinho dele aqui, ó. O pezinho tava mais fácil, né? Amarela que é já do rato, né? A outra vai se defendendo. Onde ela chega a cabeça, a outra... A cabeça dela tá ali, ó. Ah, ela tá mordida na... A marronzinha tá mordendo a traseirinha do rato, ó. Quer ver a briga agora? Olha esse puta, tá feio. Não vai passar então. Igual que elas não brinquem a trecida, não. O legal é que a jiboia pegou lá, né? Aquela da jiboia, a pegada da jiboia lá foi louca demais. O bote, né? Agora a paciência tá jiboia, né? Paciência. O tempo todo dia aí... Não, o rato passou, ela só desceu assim e trouxe ela enrola. Não, o pouquinho que ela come. Olha, quando ela come é tempo, foi ela comer de novo. Porque ela disse... É, sei que você pode não inserir isso. Essa é a rato mesmo. É parecido. Ela tá desenrolando, ó. E essa marronzinha, ela é menor, né? É, sim. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. 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 É, 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 é um assim. Tá. Vai atrás de outro, sua boca. Não é, é, é isso. Tanto rato aí da plomeira. Ela vai, ela, ela vai, ela. Vai, rato pequeno. Ela vai querer pegar o rato grande. Só quatro rato ali aí que vocês perdem aí. Gente, ela vai pegar o de lá, ó. Olha aí, se ela vai pegar o rato de lá. Ela vai voltar pra de cá de novo. Só três pequenos. Desculpa, acolhinho. Vocês botam por onde esses bichos aqui? Tem alguma passagem aqui? Sim, desculpa. Olha aí, obrigada. É porque só tem um. Só três pequenos. Hoje é pequenos. Quais idade daquelas de boiça tem, né? Doze anos, aproximadamente? Ela começa a engolir. Vai começar a engolir. Vai começar a engolir. Vai bem demorado mesmo, né? É. 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 É.